E estamos de volta com o Mobiliza de hoje que avalia o serviço de telefonia 15 anos após a privatização do sistema. Daqui a pouco os nossos convidados vão dar sugestões de filmes e livros sobre o tema do nosso debate de hoje. E você aí pode interagir com a gente pela página no Facebook. O endereço é facebook.com.br O Ministério Público assinou um termo de ajustamento de conduta com as operadoras de telefonia, a Viva, a Claro, a TIM e a Oi, que estabelece algumas medidas e prazos em que as operadoras devem qualificar a prestação de serviços na telefonia e também de internet no Rio Grande do Sul. Pergunto, até que ponto o documento compromete as empresas e pune as que descumprirem a determinação, Vitor? Bom, essa medida é uma medida essencial, estotando até do resultado de uma CPI. Muitas vezes nós estamos acostumados a ver CPIs que não têm um resultado prático, digamos, final para a população em geral. Nesse caso, quando é assinado um termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público, existe um compromisso, que é um compromisso sério e forte, assinado pelas operadoras de telefonia, para que cumpram essas medidas que foram regulamentadas. Essas medidas que foram estabelecidas nesse termo de ajustamento de conduta visam justamente a corrigir práticas que foram constatadas como distorcidas a partir das reclamações, conduzidas aos PROCONs e à própria Assembleia Legislativa. No momento em que há um compromisso perante o Ministério Público, me parece que é do interesse das empresas em cumprir essas medidas, uma vez que o eventual descumprimento levará não só à aplicação de penalidades econômicas, que evidentemente não são bem vistas pelas empresas, como também a juizamento de ações coletivas, visando justamente a ter uma determinada situação judicial que forçará a mudança de comportamento dessas empresas. Ou seja, por uma ou outra via, ou seja, por vontade das próprias empresas a partir da assinatura desse termo de ajustamento de conduta. Ou via judiciário, caso essas práticas não sejam modificadas, nós temos uma expectativa de mudança desses comportamentos que nós vimos que não eram eventualmente os esperados pelos consumidores. Existe um prazo definido para as operadoras atenderem a esse termo, responderem ao termo de conduta, se adequarem para poder melhor atender com qualidade? Bom, aí o termo que foi ajustado para cada prática de acordo com o que foi estabelecido no Ministério Público. Mas esse termo não pode ser também deveras longo, porque o serviço já é prestado e nós já vemos, na verdade, uma série de distorções na prestação de serviços. Então, na minha opinião, várias dessas práticas têm que ser adotadas de forma imediata, se elas não exigem, eventualmente, algum investimento de maior monta, que demandaria um tempo maior para adequação. Agora, professor, também está em tramitação na Câmara dos Deputados uma proposta para alterar a legislação atual das telecomunicações. As iniciativas foram debatidas durante quatro meses por um grupo de trabalho específico e essa movimentação já deu resultado, quer dizer, as companhias telefônicas, até amplio também para o Cristiano, já efetuaram mudanças para melhorar o sinal, aumentar a rede, melhorar, qualificar o atendimento ao consumidor? Bom, eu não saberia dizer exatamente se elas já se mexeram, mas certamente elas já estão à par, que elas estão à par e estão preocupadas, ou digamos, estão com a atenção voltada para esse assunto. Então, eu acho que, no mínimo, isso sinaliza para as empresas que elas, coisa que elas já sabem, mas dá um sinal mais claro que a prestação do serviço delas tem que melhorar num prazo de curto, médio a curto prazo, porque senão isso pode ter consequências mais piores, mais graves, as regras podem ficar mais restritivas, enfim. Qual é o peso dessa pressão política para que realmente as empresas cumpram a lei, cumpram as determinações? Eu acho que é muito importante, digamos, tanto o termo de ajustamento de conduta firmado aqui no Estado do Rio Grande do Sul, quanto a discussão na Câmara dos Deputados, no âmbito do Congresso Nacional, é muito importante porque, primeiro, estabelece, digamos, um patamar de que é consenso. Por exemplo, se nós pegarmos o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Legislativo e a sociedade em geral, todo mundo fala e todo mundo comprova que o serviço é de baixa qualidade. Então nós temos um consenso com relação à baixa qualidade do serviço. E essa mobilização, quando ela ganha o patamar político, ela ganha uma envergadura diferenciada, que nós não estamos discutindo apenas o aspecto legal que nós, a Defesa do Consumidor, há muito tempo temos afirmado que, com todo respeito ao marco regulatório da Anatel, os decretos, as resoluções da Anatel não são superiores ao Código de Defesa do Consumidor nem à Constituição Federal. E a Constituição prevê, o Código de Defesa do Consumidor prevê a necessária qualidade do serviço. Então eu acho que é muito importante porque isso reforça o protagonismo da sociedade nesse processo. Digamos, é um consumidor mais ativo, é um consumidor que tanto vai ao Procon reclamar, quanto vai lá para a própria ouvidoria da Anatel, que hoje nós temos N sites, digamos assim, de reclamação, que as pessoas vão lá, postam a sua reclamação. E isso também tem um fator extremamente importante, porque aí reside justamente aquela questão da imagem. As próprias empresas de telefonia já têm equipes específicas justamente para estar lá, filtrando se tem alguma reclamação em determinado site com relação que possa abalar a imagem da empresa. Vão lá e resolve o problema daquele consumidor. O que nós estamos a fazer é esse caldo que é muito individual ainda, que digamos é muito heterogêneo, muito diluído, ele possa realmente estar unificado numa proposta. Que duas questões são fundamentais. A primeira delas, alterar o marco regulatório. Eu não tenho dúvida de que se você paga 100% de um serviço, e quando você contrata o serviço você paga 100%, você não paga 80% da conta. Então você tem que receber 100% do serviço. Essa é uma regra básica dos contratos. Então tem que alterar isso. Segundo, não pode, como diz o ditado gaúcho, não pode querer apenas o filé, tem que levar a carne de pescoço junto. Então não basta querer apenas explorar o serviço nos grandes centros urbanos. Hoje as tecnologias, elas estão afetas também ao meio rural. Então tem que expandir o sinal de internet, de telefonia para o meio rural, para as estradas. Então é fundamental essa questão do marco regulatório e ao mesmo tempo a mobilização social. O que mais, Maurício e Vitor, o consumidor pode fazer, além de denunciar a companhia telefônica aos órgãos de defesa do consumidor? Para ter os seus direitos garantidos. Acho que, como o Cristiano falou, o que a empresa mais preza é a sua imagem. Lucro e imagem, e uma coisa está associada à outra. Então, quanto mais o consumidor divulgar a má prestação do serviço, maior a chance do problema dele ser resolvido. Então eu acho que uma primeira... Esse é o central mesmo, divulgar, ir atrás, no Procom ou da Anatel, nas suas ouvidorias, e divulgar. Eu acho que esses sites funcionam. Eu mesmo já tive a experiência de, quando fui cancelar o meu telefone, eu morava em outro estado, houve um certo problema e eu não tenho contato com a Anatel, a Anatel me deu uma sugestão de como fazer e eu seguia a sugestão da Anatel e em dois dias cancelaram o meu telefone. Então eu acho que tem esses caminhos, mas aí que tratar de maneira individualizada é bom para as empresas. O que é bom para o consumidor é estabelecer uma nova regra, um novo parâmetro geral, que envolve, acho que o que o Victor colocou, o Cristiano, desculpe, colocou bem pontual, que é a ampliação do mínimo, que acho que é o que está em debate lá na Câmara, a ampliação do mínimo que é prestado, que hoje é 10% do que é contratado, eles querem que subam para 40%, eu acho, o mínimo, e a ampliação da cobertura em áreas rurais, eu acho que esses são dois pontos fundamentais. O fim da tarifa básica, que é um absurdo, uma verdadeira aberração na telefonia fixa se você pagar a tarifa básica. Então está em discussão também. Paga só o que usa, paga somente o que usa. Paga, usa ou não usa, paga igual. Somente o que usa. Sim, a proatividade aqui do consumidor, seja que é ciente de seus direitos, que conhece os canais de comunicação, ela é essencial para que ele possa efetivamente fazer uma escolha consciente também em relação ao serviço que ele está recebendo. Então não desistir de fazer essas reclamações, efetivamente levar adiante aos órgãos administrativos, seja a Procon, seja o Ministério Público, seja a própria Anatel, ou o Judiciário, se esses órgãos administrativos não conseguirem resolver, ela é essencial para que se demonstre a uma empresa que o consumidor sabe exatamente o que ele precisa e qual é a sua necessidade e o seu direito. Então, sabendo reconhecer os seus direitos, ele vai certamente ter melhores condições de exigir também os deveres das empresas. É hora de a gente conferir as dicas de livros e filmes dos nossos convidados a respeito do tema de hoje. A primeira dica é o livro Desvio Produtivo do Consumidor, a dica do Cristiano. O que trata essa obra, Cristiano? Na verdade, essa obra trata justamente do tempo que a gente gasta para reclamar. É um trabalho muito interessante, que coloca inclusive casos concretos de pessoas, tanto na área da telefonia, energia elétrica, quanto tempo o consumidor gasta hoje, digamos assim, para fazer valer um direito que é seu inicialmente. Então, tem casos concretos, é uma leitura muito agradável e pertinente justamente com o tema que nós estamos debatendo, que é a questão das telecomunicações. A segunda dica de livro é Privatização e Mudança Política no México, a dica do professor Maurício. É, o livro originalmente ele é inglês, não foi publicado em português, mas ele é muito interessante porque trata de como as privatizações, a transferência do patrimônio público das empresas mexicanas para a iniciativa privada, em grande parte para os Estados Unidos, mas também para empresários mexicanos, acabou com o poder do PRI, do Partido Revolucionário Institucional, que dominou o México por mais de 50 anos. Então, mostra como as raízes do domínio de um partido estavam ligadas ao domínio das empresas estatais. Quando esse Estado diminui o seu patrimônio empresarial, o poder do partido também diminui e a própria sociedade como um todo se reorganiza. A parte política, então, de um sistema de partido único com um partido de oposição que tinha 5, 10% no máximo das cadeiras, isso com a progressiva diminuição do Estado, isso vai aumentando o número de partidos, torna-se mais competitivo e hoje o México, não dá para falar, é uma economia bastante estável, ainda com poucas empresas estatais, porém muito mais competitiva e muito mais livre em termos políticos. Acho que é uma boa leitura para comparar com o Brasil, apenas para contrastar como uma medida econômica tem reflexos sobre o sistema político, sobre a organização da sociedade como um todo. Tá certo. Já a dica do Vitor é a obra A Economia em Machado de Assis, que as pessoas encontram nesse livro, Vitor. Bom, esse é um livro bastante interessante em que nós temos uma coletânea de crônicas do Machado de Assis que foram publicadas em jornais da época em que ele ainda era vivo, em que ele se coloca como uma espécie de acionista do Estado e ele começa a revelar uma série de dificuldades da prestação de serviços pelo Estado e como isso poderia ser superado a partir da prestação de serviços por empresas privadas, que é justamente o tema que nós tanto trabalhamos aqui da privatização, mas isso sob a ótica do final do século XIX. Já as dicas de filmes, a primeira é do professor Maurício, Quem Matou o Carro Elétrico? É um título curioso, né, e diz respeito a um documentário e diz respeito a, justamente ao fim, o documentário é sobre o projeto da GM nos Estados Unidos de desenvolver um carro elétrico e como isso começou a dar certo e de repente foi abortado. Inclusive os carros, alguns modelos, alguns protótipos foram distribuídos para pessoas famosas para ganhar propaganda e depois de um tempo esses carros, esse projeto foi abandonado, os carros foram recuperados, o Mel Gibson é um deles que lutou na justiça, chegou até a Lá Suprema Corte para manter o seu carro e perdeu, teve que devolver o carro elétrico. Então hoje está se voltando a falar disso. O que tem a ver com o nosso tema é que como a decisão, apesar de ser, porque qual era o motivo do carro elétrico? Havia um interesse público de promover uma mudança no padrão da indústria automobilística. E as empresas, ou seja, os entes privados, eles diriam, não, ainda não é hora, contrariamente ao interesse público, não, nós vamos continuar fazendo carros com petróleo e isso, então como a privatização pode ser a privatização dos interesses, a subposição dos interesses privados ao interesse público. Boa dica. Já a do Vitor é Homem de Ferro 2. A dica é curiosa, mas é um filme que eu escolhi justamente porque vários dos telespectadores certamente já tiveram a oportunidade de assistir. E algo que é interessante nesse filme é que há uma cena no qual a personagem principal, Tony Stark, ele é, na verdade, debatido junto ao Senado dos Estados Unidos, a possibilidade de conceder a sua vestimenta, a sua ferramenta de trabalho, para o governo americano, uma vez que essa vestimenta serviria como uma espécie de proteção dos interesses da população americana. E ele indica que, na verdade, o que ele fez foi justamente privatizar a defesa da paz mundial utilizando essa roupa. Ou seja, ele tinha melhores condições que o próprio governo americano de fazer essa defesa. E isso vai justamente na lógica da privatização. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima. A você que esteve conosco, obrigada pela sua audiência. Lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, com reprises aos sábados, às 2h da tarde. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.